Apenas grave o reforço do seu som. Por mais fatos no som, mais som é futefato. Sou da terra da cor, sou maloqueiro nato. Posso morrer de amor, mas por amor eu mato. Início, meio e uma nova história. Não comemora, vai ser assim a partir de agora. Não me incomoda, só vai ficar na festa uns foda. Vai ser assim a partir de agora. A vida é um show, e as vezes é bom ver. Se já começou, essa magazine roubou. Essa porra é um jogo, irmão. Vai jogar com os forte é só, perigo de gokuzão. Não tem ouvido pra conversa feia. Que qual a tribo forma sua aldeia. Uma louqueiragem corre aqui na veia. Pra reação em cadeira. Faça o melhor que saiba fazer. Que eu vou jogar o jogo como tem que ser. Como já tenho dito. Que o lugar mais bonito não é pobre. Não é rico. Não é rico. Não é rico. Pode pá. Tá esquisito. Dois palito. Pro conflito. Tu desiste. Eu insisto. Tu é mito. Eu insisto. A vida é um show, e as vezes é bom ver. Se já começou, essa magazine roubou. Essa porra é um jogo, irmão. Vai jogar com os forte é só, perigo de gokuzão. Não vi sobreviver pra morrer sem nenhum sentido. Não é porque eu sou da noite do rolê que vou morrer de tiro. Tô fudendo por você que tá pagando pra ver meu vacilo. E brindando cada passo dado nesse mundo pelegrino. Não fala a missão que eu vou por. Mais um moleque graduado que foi de Sodoma. Gomorra. Outro episódio. Agora com novos negócios. E somando com outros sócios. O que passou não tem remorso. E vou dando o passo que posso. Mas avisa que é tudo nosso. Se eu quero os melhores pedaços. Então quem vai ficar com os destroços? A vida é um show, e as vezes é bom ver. Se já começou, essa magazine roubou. Essa porra é um jogo, irmão. Pra jogar com os forte é só. Perigo de gokuzão.